Olá, minasã! Hoje é um vlog de coisas que eu faço no meu tempo livre e a minha primeira parada foi essa livraria e embora eu raramente compre marcadores, eu sempre chego em sessão. Eu também encontrei essas pranchetas super fofas em tom azul e falando em azul eu fiquei super encantada vendo esses livros também. Esse aqui inclusive tem até relevo em dourado. Andando na livraria eu encontrei essas canecas do Naruto super bonitas e esse copão da Anya que vem até com essa cordinha, ela é super trabalhada, bem bonitona, um pouco cara, mas super legal. E eu também não resisto a artigos de madeira, então eu fiquei encantada quando eu vi esse porta lápis da Disney que ainda tem divisórias. Na sessão de mangás eu encontrei esse no chão, porém eu me senti extremamente nostálgica porque eu amava esse anime quando era com menor. E falando de nostalgia, não importa quanto tempo passe, os mangás da Clemson sempre vão me conquistar por sua beleza. Saindo dos mangás e indo para as filhas eu encontrei essa sessão, porém elas são um bolegue e eu fiquei chocada ao ver a Mitsuri sendo vendida por 250 reais. Gente, não vale a pena. Ao chegar em casa eu vi que as minhas comprinhas do correio haviam chegado, então eu fui logo abrir. E o primeiro é esse blender que eu comprei para finalizar meus desenhos. Inclusive eu fiz até um pouco de papel, de caixa de papelão para testar. E os meus trabalhos na internet também fiquei doida para experimentar. E eu vou aproveitar e vou usar um livro, que chegou também, mas eu vou mostrar em outro vídeo para vocês, para testar tanto o lápis novo que chegou quanto o papel de papelão. Eu vou fazer um desenho do Cub com vocês e eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer um desenho do Cub com vocês e eu vou fazer um desenho do Cub com vocês e eu vou fazer um desenho do Cub com vocês. E esse foi o resultado final. Sinceramente eu gostei e não gostei. Eu senti que o desenho ficou um pouco opaco. E por mais que eu fizesse várias camadas de pintura, eu senti que o papelão deu uma sugada no lápis de cor. Então eu vou ter que testar novas técnicas para conseguir um efeito bem melhor no próximo desenho. Mas no geral foi uma ótima experiência. Depois de desenhar é a hora da leitura. E eu quero falar com vocês sobre quatro livros que eu li no mês passado, em agosto. E começando pelo que mais me chocou, foi esse chamado Things have got worse since we last spoke. Escrito por Eric Larocca. É um livro extremamente curto, de 90 páginas. Eu li ele em quatro dias. E a história é extremamente chocante. E perturbadora. Ele vai falar sobre uma moça que está vendendo um apple pillar, um descascador de maçã. E ela encontra uma cliente, só que elas começam a desenvolver um relacionamento. E as coisas vão se intensificando ao ponto de ficar extremamente doentia. O livro inteiro são conversas delas através de e-mails e chats. Então é bem fácil e rápido de ler. No entanto, é extremamente difícil acar a página. Porque você vai vendo o aprofundamento de um relacionamento entre uma pessoa narcisista e um empata. E o final é simplesmente indescritível. O segundo livro foi 3096 dias, que é o relato de Natasha Campos. Pra quem não sabe, é uma história real. Esse livro fala sobre os oito anos e meio em que a vítima ficou em cativeiro. E apesar de ser um livro difícil de ler em algumas partes por conta das atrocidades que ela passou. É extremamente impressionante ver como ela conseguiu manter a mente dela em meio a todo aquele caos. O livro tem mais de 300 páginas. É um relato forte. Porém, ele é bem esclarecedor em relação ao filme. Ele fala muitas coisas que não apareceram no filme. E ela também tem um segundo livro, chamado 10 Anos de Liberdade. Onde ela fala sobre os anos posteriores do cativeiro, como que foi a experiência dela. E eu estou doida pra ler ele. E se eu ler em breve, eu vou trazer pra vocês em outro vídeo. E continuando nessa pegada de livros pesados. O terceiro se chama I Have No Mouth and I Must Scream. Ou Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison, escrito em 1967. E é um livro bem curtinho, na verdade. É um conto de 12 páginas. Porém, extremamente perturbador. E que deixou eu sem boca pra poder gritar. Aqui temos uma realidade utópica, onde a guerra civil nunca acabou. E na verdade acabou virando uma grande terceira guerra mundial. E por conta disso, eles criaram uma inteligência artificial que pudesse controlar todo esse caos. Porém, deu tudo errado. Porque essa inteligência, ela criou consciência própria. E é um grande ódio da humanidade. Dizimando-a por completo. Deixando apenas 5 sobreviventes. Que ficaram vivos por mais de 109 anos. Apenas sofrendo na mão dessas máquinas. As piores coisas que você pode imaginar. Inclusive, que você nem consegue imaginar também. É um livro bem curto, como eu disse anteriormente pra vocês. Mas que em 12 páginas é o suficiente pra descrever todo o caos que está a Terra. E tudo que tem de horrível. Literalmente, o inferno. Porém, hoje não é um vídeo de terror. Então eu vou quebrar um pouco esse clima pra falar sobre marketing do amor. A minha última leitura, mas não menos importante, do mês. Esse é um livro nacional escrito por Renato Rito. Que contém mais de 600 páginas. No entanto, ele é totalmente diagramado em formato de prints, né? De imagens. Então a sensação é que você está lendo todo o celular do Tiago. E a história é extremamente cômica. Super fluida. A gente tem personagens extremamente carismáticos. E a história vai falar sobre o Tiago. Um rapaz muito fofo que é designer. Ama artes, ama gatos. E ele acaba conhecendo o novo vizinho da mãe dele durante a festa de Lina. E instantaneamente, os dois acabam tendo uma química muito boa. Eles logo ficam amigos, muito mais íntimos. E aí acabam tendo a sua primeira noite juntas. Apesar desse pequeno romance, eles ficam super animados. Super apaixonados um pelo outro. Até que eles descobrem no dia seguinte. Que eles são integrantes da nova empresa inovativa. E pra piorar, essa empresa tem uma regra rígida que proíbe qualquer tipo de relacionamento dentro de suas instalações. Apesar do livro ser grande, eu devorei ele em 4 dias. E eu inclusive fiquei triste quando acabou. Porque eu queria mais dessa história. Então, pra mim, esse foi um dos maiores achados de 2023. É sério, gente. A história é tão boa que até geladeira pegando fogo a gente vai ter. E agora, mostrando a segunda compra que chegou dos Correios. Foi esse livro chamado Agenda de Carol. Ele é um livro infantil de venil que vai falar sobre a Carol passando pela fase de criança pra mulher. Porém, é uma história bem legal, bem engraçadinha. O livro é bem curtinho também. E pra falar a verdade, eu decidi comprar ele porque eu já li quando eu tinha 13 anos de idade. E esses dias eu relembrei dele e me senti extremamente nostálgica. Releia essa obra foi como viajar no tempo e lembrar de todas as minhas amigas da época. Do rapaz que eu costumava gostar. E também das mesmas perguntas que eu tinha, assim como Carol. E achar que a escola seria um dos maiores problemas da minha vida. Ok, já é finalmente noite. Eu já saí, já tentei, já li. E agora é finalmente hora de escrever alguns solteiros de vídeos que eu tenho em mente. Eu recebi alguns pedidos, mas eu ainda não tive tempo de gravar. Porém, não se preocupe, porque eu definitivamente vou trazer esses vídeos pra vocês. E eu aproveitei esse momento pra responder também alguns comentários que chegaram de escritos, pedidos também de desenhos, enfim. Aproveitei esse momento pra colocar as coisas em ordem. E assim, chegamos ao fim de mais um dia. Eu coloquei Ratatouille pra assistir enquanto eu estava deitada. Foi um momento extremamente aconchegante e fofo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um formato diferente que eu raramente trago aqui pro canal. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia livre comigo. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar abaixo que eu vou estar respondendo a todos vocês. Se você gostou do meu vídeo, mas ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos de vocês. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. E eu vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!